Fala, meu recruta! Bem-vindos ao nosso curso de resolução de questões. Coelho, como funciona? A gente vai trabalhar em cima do chamado estudo reverso, que funciona da seguinte forma. A gente primeiro dá a questão para aplicar a teoria dentro da questão, da forma que vocês vão ver no vídeo. Vai ficar mais fácil ver do que eu explicando. Mas qual que é a ideia? A ideia é a gente trabalhar somente o que a banca vai cobrar nessa reta final. A gente tem pouco tempo para a prova, então a nossa equipe mapeou toda a banca do tal CP e a gente separou questões voltadas para aquilo que ela mais cobra. Dessa forma, a gente vai ter um direcionamento melhor, um direcionamento mais preciso nessa reta final. Então são bastante questões resolvidas em vídeo, da forma que os senhores vão ver aqui. Então tenham uma excelente experiência e uma boa aula a todos. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é André, sou professor de língua portuguesa e redação. Estarei aqui nesta aula de hoje, passando os principais pontos de português, focado na banca Institutal CP. Será um prazer acompanhá-los durante 20 aulas, onde nós estaremos tratando os principais pontos do seu edital para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje e à resolução de cinco questõezinhas de português. Vamos lá? Primeira questão, questão aí para pedagogo. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa na mesma cilha. Assinale a alternativa que todas as palavras retiradas do texto de apoio apresentam ditongo. Vamos lá? É uma questão aí, gente, sobre ditongos. Encontros vocálicos. Vocês muito bem sabem que os encontros vocálicos se dividem em três tipos. Nós temos os encontros de ditongo, nós temos os hiatos, hiatos e os tritongos. Basicamente, são esses três os encontros vocálicos. Os ditongos, eles se dividem em orais e nasais. E, além do mais, nós temos os ditongos crescentes e os decrescentes. Os ditongos orais são aqueles que a gente pronuncia com mais a boca do que o nariz. E os nasais são os que nós utilizamos mais o nariz para os pronunciar. Normalmente, eles têm o tio, antes do, aliás, em cima da letra, da vogal, indicando que é uma nasalização. E nos ditongos orais, nós temos alguns grupos que são entre outros, né? Nós também temos outros, por exemplo, o céu, né? Então, tem o ditongo oral. Os ditongos crescentes são aqueles formatos por semivogal, mais vogal. E os decrescentes, por vogal, mais semivogal. Para identificarmos o que é uma vogal e semivogal, veja bem esta tabela, este gráfico. Nós temos aqui as letras A, vogal A, E, I, O e U. Quanto mais próximo da ponta da seta, maior será o timbre, será a força que a vogal vai ter. Então, quanto mais perto do A, mais forte. Então, o A, ele vai ser sempre vogal. As demais podem ser vogal ou semivogal, a depender da circunstância, a depender da palavra. Podem ser semivogal ou podem ser vogal. Diante disso, nós temos uma questão sobre ditongos. Então, nós vamos tratar os ditongos por enquanto. E vamos esquecer, por ora, os hiatos e os tritongos. Quer saber o item em qual todas as quatro palavras são formadas por ditongos? Vamos fazer por eliminação. O item E. O item E, eu tenho o ditongo O, E, que é um ditongo nasal. Crucial, eu tenho I, A. Humana, não tenho. Então, aqui o item E, FALSO. Antepassados, eu não tenho. Então, o item FALSO. Riqueza, eu tenho o ditongo O, E. Origem, eu tenho o ditongo E, M, indicando que é uma nasalização. Principal, também não tenho. Então, o item E, FALSO. Letra B, Tijolinhos, não tem. Então, o item E, FALSO. E, continuando assim, temos apenas o item A como nossa resposta, onde eu tenho quatro ditongos. O A, E, U, E, I, 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 O. O item A é a resposta da nossa primeiríssima questão. Questão bem tranquila, aí, sobre encontros vocálicos. Mais uma. Questão 2, oficial da PM do Espírito Santo. Considerando o conteúdo de encontros com somatais e dígrafos, há sinália alternativa que apresenta a análise correta das palavras retiradas do texto. As palavras presas e milhares não apresentam dígrafos. E aí, gente? Certo ou errado? Nós temos aqui duas palavras. E a questão quer saber se vocês conseguem identificar se elas têm dígrafo ou não. Gente, para começar, nós temos que fazer a separação do que é encontro com somatal e o que é dígrafo. Dígrafo, gente. São duas letras. Dígrafo. São o quê? Duas letras. Deixe-me trocar a cor da caneta. Duas letras. E essas duas letras, elas geram o quê? Um som. Ou um fonema. Ok? O encontro consoantal, por sua vez, ele tem dois tipos. Vamos lá. Encontro. Consonantal. Encontro de consoantes. Eles podem ser perfeitos quando é na mesma sílaba. Na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra clima. Por exemplo, a palavra clima. Eu tenho clima. Separando silabicamente, eu tenho aqui o encontro consoantal cl, que está na mesma sílaba. E pode ser em perfeito. Quando são em sílabas distintas, diferentes. Sílabas diferentes. Por exemplo, em balanço. Balanço. Eu tenho o C cedilha e o N aqui, que são encontro vocálico. Aliás, encontro consonantal, perdão. Encontro consonantal imperfeito. O encontro vocálico, que a gente já viu no slide passado, é ditongo, tritongo e ia. A questão não está dizendo que as palavras presas e milhares não apresentam um dígrafo. E aí, gente? Certo ou errado? As palavras presas e milhares não apresentam um dígrafo. Certo ou errado? Errado, né, gente? Apresentam sim um dígrafo. A palavra milhares. Temos um dígrafo. As palavras chinesas e aplicando apresentam juntos um dígrafo e um encontro consonantal. E aí, certo, né? Nossa gabarito é este item, né? Chinesa aqui, temos um dígrafo, né? Chinesa, atenção de, x. Chinesa e africana tem um encontro consonantal. Encontro consonantal perfeito. Item B é a nossa resposta. Vamos a mais uma. Questão 3, oficial da PM do Espírito Santo. Considerando o conteúdo de encontros vocálicos, né? Vocês já vão lembrar. Encontros vocálicos são ditongo, tritongo e hiato. Assinar a alternativa que apresenta a análise correta das palavras retiradas do texto. Palavra baixo. Como é que a gente faz? Faz a separação silábica. Baixo. Próxima palavra. Coroa. Fazer. Fa-zi-a. E ouvido. Ou-vi-do. Temos aí as 4 palavras que se pede. As palavras apresentam 3 ditongos e hiato. Vamos lá. Temos o ditongo ai, que é ditongo. Temos coroa. Eu tenho uma vogal a. O a vai ser sempre vogal. E um o aqui eu sei por conta da separação silábica. É feita dessa forma. Então, se eu tenho 2 vogais em sílabas distintas, eu tenho um hiato. E fazer, eu tenho um ditongo. Ouvido, eu tenho um ditongo. O u é ditongo. Então, eu vou ter 3 ditongos e um hiato. E tem a. É a minha resposta da questão. A palavra apresenta 4 hiatos falsos. A gente viu que tem 3 ditongos e um hiato. 3 hiatos e um ditongo é o contrário. As palavras apresentam 2 ditongos e 2 hiatos falsos. E as palavras apresentam 4 ditongos. Você mataria essa questão sabendo a regra dos hiatos. Por exemplo, a regra dos hiatos são duas letras. Aliás, duas vogais. Vogal mais vogal em sílabas diferentes. Por exemplo, as palavras mais comuns. Por exemplo, saúde. Saúde. Eu tenho um hiato. Pois eu tenho a vogal A. Como foi falado naquele slide. Naquele slide onde eu tenho o gráfico. A letra A tem o tipo de mais forte. Então, a convencionou-se que a vogal A vai ser sempre vogal. Então, tem a vogal A mais o U. Ele está mais longe do A. Então, o U vai ser semivogal. Porém, o U está acentuado. Por ter o acento, o U deixa de ser semivogal e passa a ser vogal. Ele tem uma evolução contando o acento agudo. Então, dessa forma, o U passa a ser vogal. Vogal mais vogal. Em sílabas distintas, eu tenho o fenômeno do hiato. Então, sabendo essa regra, eu já mato a questão. Pois aqui, eu tenho três ditongos e um hiato. E nos outros itens, bastando saber que tem um hiato, quatro hiatos não tem. Tem um hiato e os outros dois são três ditongos. Eu mato a questão. A questão bem simples aí, para o oficial da PM. Tranquilo? Vamos a mais uma. Câmara de Bauru. Assinar a alternativa em que todos os vocábulos apresentam o mesmo padrão de encontro vocálico. Presente em vegetais. Vegetais, para a gente conseguir identificar, vamos fazer a separação. V, G, T, A, I, Certo ou Errado? Errado, né? Temos aqui o quê? Certo ou Errado? Está essa nossa separação silábica. Nós temos o quê? Nós temos um ditongo ou nós temos um hiato? Nós temos um ditongo, né? Então, a forma correta é vegetais. Temos aqui um ditongo. Se deixarmos dessa forma, vegetais. Eu vou ter o quê? Um... Então, eu vou ter aqui uma vogal. O A vai ser semivogal. E o I vai ser semivogal. Pois ele é mais fraco do que a letra A, que é vogal. Certo ou Errado? Certo, né? Temos aí um ditongo. Deixa eu apagar aqui. Eu vou ter um ditongo. Então, quais são os dois itens que eu tenho um ditongo? Vamos lá. Leite. Lei. T. Eu tenho um ditongo aqui. Ok. E aumentar, eu tenho aumentar, tem um ditongo aqui também, item correto. Para a gente especificar, eu vou ter leite, eu vou ter um ditongo decrescente. Pois eu tenho primeiro uma vogal, mais semivogal. E, da mesma forma, o item abaixo é um ditongo decrescente, pois eu vou ter uma vogal, mais outra semivogal. Ok? Disponíveis. Eu tenho um ditongo EI. Ok. Mas, criança, eu não tenho nenhum encontro vocálico. Eu tenho o quê? Um encontro consonantal. Ok? Ingredientes. Eu vou ter. Não tem. Na verdade, eu não tenho um ditongo. Encontro vocálico na mesma sílaba. Então, é falso. E farmácia, eu tenho um ditongo. Ok. Então, o item também é falso. O item A é minha resposta. Aumentar. Ok. Eu tenho. O ditongo decrescente. E segmento, eu vou ter um ditongo crescente. Vamos lá. Segmento. Como eu faço a separação? Segmento. Eu tenho aqui o U. Ele é mais forte que o I. Por incrível que pareça. Então, o U. Ele vai ser ditongo. Perdão. O U é mais fraco do que o I. Eu tenho um ditongo crescente. Depois, é uma semivogal primeiro. E após, uma vogal. Me confundiu. Faz parte do jogo. Vamos lá. O item falso. Internacional. Eu tenho um ditongo, né? O I. O. Ditongo. E atual. Eu vou ter nenhum ditongo. Nenhum encontro vocálico. O item falso. O item A é a minha resposta da quarta questão. Quinta questão. Assistente de administração do I. F. Do Maranhão. Vamos. Em relação às palavras destacadas. Entrou ainda mais o pegante. No cubículo vazio. Assinada a alternativa correta. Vamos lá. O vocábulo cubículo é formado pelo processo de derivação prefixal. Com acréscimo do prefixo cube ao radical ícola. Ao radical ícola. A gente tem uma questão aí de processo de formação de palavras. De processo. Deixa eu me ajeitar aqui. Processo. Informação. Nós temos aí no processo de formação. Temos por composição. Composição. E nós temos por derivação. Composição. Já está dizendo. É composto por duas ou mais palavras. E aí vamos dividir em dois tipos. Nós temos por justaposição. Justaposição. E nós vamos ter por aglutinação. Na aglutinação, eu tenho supressão. Ou seja, perda de fonemas. Perda de fonemas. Por exemplo, na palavra planalto. Eu tenho a palavra plano. Mais a palavra alto. Torno outra palavra planalto. Perdendo o fonema. O fonema O. Ele deixa de existir. E forma-se a palavra planalto. Já em justaposição, não há perda. Por exemplo, a palavra girassol. Eu tenho o verbo gira. Mais o substantivo sol. Formando a palavra girassol. Que é a planalto. Então, basicamente, são esses dois processos em composição. Em derivação, nós temos uma palavra primitiva. que, a partir dela, eu derivo em outras palavras. Vamos lá. Derivação, eu tenho o prefixo. Então, é a prefixal. Tenho o sufixo. É a sufixal. Tenho a pré mais sufixal. Tenho a parassintética. Parassintética. Tenho a regressiva. Tenho a imprópria. E, além do mais, eu vou ter o hibridismo. Hibridismo. Tenho a onolá. A abreviação. A abreviação. E vou ter a abreviação. A questão que é saber se a palavra cumbico é formada por derivação prefixal. Ou seja, eu vou incluir um prefixo na palavra errado, né? Pois, nós temos aqui a palavra cubículo. A palavra cubículo é formada a partir do radical cubo. Cubículo é formado por cubo. E daí, o cubo dá origem a cubículo. Então, por assim dizer, é falso, pois é a derivação pré-sufixal. Item falso. O sufixo ícola indica o diminutivo da palavra cubo. Assim, o vocabular cubículo pode ser adequadamente, adequadamente não, substituído por cubinho falso, pois cubinho é o diminutivo de cubículo. Porém, cubículo indica que é um apartamento, um local onde tem um cômodo muito apertado. Então, o item está falso. Letra C, o sufixo NTE, presente, adjetivo, afegante, forma um nome de agente. No caso, aquele que afega o P, que é a nossa resposta, pois o sufixo, a derivação sufixal, traz a palavra, o significado de agente. Então, item C, vocabular ofegante, formado por assédio de composição, falso, a gente acabou de ver, que é por sufixação. A palavra ofegante é parônimo de ofegoso, falso também, parônimo é palavra com escritas parecidas, mas significado diferente, falso. Item 5, gabarito da questão item C de Charlie. Pronto, recruta. Agora chegou a hora de tomar sua decisão. Esse conteúdo aqui, gratuito, te ajudou. Porém, o nosso curso completo, ele pode te transformar. Transformar em que, coelho? Transformar em um policial militar do Estado de Pernambuco. Beleza? Então, o nosso curso de resolução de questões está na descrição, com super desconto. O nosso curso online completo também está. E o nosso combo aí, completão, está tudo com desconto para você. Então, vai no link que está na descrição e aguarde os senhores do outro lado. Tamo junto aí, a farda vem. Valeu! E é isso, né? A gente fecha aqui mais uma aula de português. Espero que a gente tenha visto bastante coisa, né? A gente viu encontros vocálicos, dígrafos, encontros consonantais e vimos processos de formação de palavras. E assim, eu fico por aqui. Até a próxima aula, se acendeu.